Ô Pepe, ô Pepe, ô Pepe! Cadê o Abel, uai? Uai, eu acho que ele tá ali atrás, por quê? Por que você tá arrumando aí dentro, Abel? O que você tá fazendo aí? Moço, consegui entrar até na dor de rã, mas no coração não moro ainda não. E chorando...